Olá pessoal, tudo bem? Já cheguei aqui no centro da cidade, vim aqui olhar algumas coisinhas pra gente poder fazer a festinha da Larissa, né? Falei com vocês aí no vídeo passado que a Larissa tava querendo fazer a festinha, a gente perguntou o que ela quer de aniversário, ela falou parabéns, bolo, balão e aí igual eu falei com vocês, não tem jeito, né? Os pequenos ainda gostam disso, de bolinho, balão, de festinha então a gente vai fazer pra Larissa, então eu tô aqui já no centro pra poder comprar as coisas, né? O aniversário dela foi na terça, mas como dia de semana é complicado, né? Ainda trabalha, os meninos pra escola pra fazer assim, a noite ia ficar ruim porque eu tava querendo fazer mais de tardezinha, aproveitar aquela grama lá de casa e ver se monta alguma coisa lá pras crianças e aí a gente resolveu fazer no sábado, né? E aí vem cá agora comprar as coisas, Lauritia, minha companheira, já está aqui e aí a gente vai lá agora vou levar vocês pra acompanhar um pouco conosco, então deixa o like e bora pro vídeo Dei uma passadinha aqui, gente, agora é R$2,99, né? Antes era R$1,99 Tava pensando, ó, dessas garrafinhas pra colocar na mesinha, sabe? Aí, só que eu acho que eu queria ela com a boca mais larga como se fosse um pote mesmo, sabe? De vidro Mas os potes que tem aqui é assim Tira a tampa, né? De repente Vou na casa de festa ali, vou dar uma olhada Tem esse aqui, ó Mas esse aqui é grandão, parecendo aqueles potes de azeitona Assim Esse aqui tá legalzinho, ó Esse aqui eu já gostei Descartaria a tampa E usava o pote É, colocava florzinha aqui Tô querendo colocar florzinha O tema, gente, margaridinha Flor margarida, sabe? Aí eu ia comprar aquela Ah, esqueci o nome da Flor belga É isso, da belga A flor belga e colocar aqui É pouca mesa Acho que é só cinco mesinhas Ah, tô vendo esses aqui também, gente Ó que bonitinho, branco Só que é de gesso Mas tá bonitinho, né? Ó, tem eles enfeitados Tem assim Tem assim, ó Esse aqui é um pouco menor Mais baixinho Ah, esse aqui é mais alto Olha, Laura Mais alto, né? Mais gordinho Olha lá, aquele de baixo lá também E esse é mais barato R$ 1,99 Tô olhando aqui pra ver se tem alguma coisa de No tema, né? Eu tô sem aquilo, Laura A Laura é girassol, mãe Ai, ai Eu acho que não vai ter nada no tema Que já pronto, sabe? Vou ter que me reinventar Ainda mais em cima da hora Assim Tô olhando aqui os pratinhos Eu tava querendo levar desse aqui Que é um pouquinho melhor Porque eu tô querendo montar alguma coisa Para as crianças ali Lá na grama, sabe? Eu quero colocar os pratinhos lá A gente com uns copinhos Aí eu tô vendo aqui as cores Porque na decoração vai ter rosa E lilás Rosa, lilás e amarelo Só que eu tô pegando o branco Que eu acho neutro Acho que eu vou levar amarelo e branco Porque tem o pratinho rosa Mas não tem o lilás, sabe? Eu tô entre o amarelo e rosa Tô achando que vou levar amarelo e branco Porque eu queria um amarelo mais clarinho Mas não tem Estamos agora escolhendo colherzinha Até falei com a Laura Que ia levar coloridinho Que a gente pegou o pratinho branco mesmo Mas... Então assim, depois tem o aniversário do Lourenço Então pra aproveitar Já leva tudo branquinho mesmo, normal Agora cadê a branca? Essa daí? 50 unidades É, mas 50? Então um pacote só vai dar Eu falei que a Laura leva essa aqui Olha o tamanho dessa colherzinha aqui Isso aqui é pra colocar naqueles brigadeirinhos De comer com colher, sabe? Gracinhas, decorações Olha, inclusive tem a florzinha Que eu vou comprar lá Só que eu vou comprar ela natural Mas tem ela aqui assim, ó É... Artificial, né? Gracinha Olha o balão, que bonito Minhas Olha, tem umas assim Modelo florzinha Que tá bem bonitinha também, ó Peguei já algumas coisas aqui também Descartável É... Marshmallow Marshmallow De modelo de florzinha Eu vi umas florzinhas Feitas com jujuba E tava a coisa mais lindinha Só que o miolinho é amarelo Dessa mesma aqui, sabe? Mas eu não tô achando a amarela dela E tipo, não tem pacote menor com amarelo Tem essa aqui, mas o formato é diferente Fico com medo de levar e não dá certo Eu vi fazendo com essas mesminhas aqui Tem dessa, né? De repente só só levar E você abrir os pacotes Mas é o tamanho dessa aqui, né? É, talvez também Com esse mini Com esse pacotinho Eu não sei também Mas também se eu for comprar Um pacote de cada desse É muita, né? Pra fazer As florzinhas que eu quero É qualquer coisa Tô pensando Tô pensando de eu mesmo Fazer os docinhos, né? Aí, gente Eu tô querendo levar Esse tipo de negócio aqui, ó Pra colocar por fora, né? Do brigadeiro Ao invés de levar O granulado mesmo Assim Leva esses flocos Assim, ó Maiorzinho, sabe? Ficar mais bonitinho Levar daqui mesmo, gente Da casa de festa O leite condensado Que tá com preço até bom R$4,79 E o creme de leite R$2,89 Vou levar daqui mesmo Pra poder fazer os docinhos Peguei aqui Coco Peguei aqui Pra encher tubete Peguei Cacau 50% Eu peguei pacote maior Assim Porque eu uso muito Pra fazer receita Então já leva grandão Aí a Laura aproveitou Pegou um doce aqui também Que tá querendo comer Comprinhas feitas, gente Agora vamos pro caixa Depois eu vou voltar lá Pra pegar os potinhos Que aqui eu não encontrei Bom, gente Cheguei aqui em casa Posicionei as coisas aqui Mais ou menos Só pra mostrar pra vocês mesmo Mais assim por cima, né? Ó Não foi até que não foi Tanta coisa assim Comprei tecido Depois que eu fui ver Que esse aqui é um begezinho E eu queria o mesmo Um amarelinho Bem clarinho Mas tá bom Vou usar ele assim mesmo Vai ficar no lugar do amarelinho Comprei esses três cores de tecido aqui Porque vai ser margaridinha Mas vai ser Nessas três cores aqui Sabe? Vai sair nessa pegada aqui De rosa, lilás e amarelo E aí eu comprei Pra poder fazer trouxinha Com os bombons Que eu comprei esses bombons aqui Não vai ter personalizados Então eu fiquei pensando assim Em coisas que eu poderia fazer Pra colocar na mesa do bolo Pra não deixar lá só bolo e docinho, né? Aí eu pensei nessas trouxinhas Que eu vou fazer trouxinha de tecido Aí comprei o tecido E comprei o tule também Pra poder dar um charmezinho Nas trouxinhas E aí comprei Esse ouro Pacote de ouro branco EVA Esses EVA aqui É pra fazer outras coisas Aí na medida que eu vou fazendo Também vou mostrando pra vocês É... Granulado, né? Flocos, ó De... Pra fazer brigadeiro Coco Pra fazer beijinho Esse aqui, ó Eu comprei pra encher tubete Acho que nem usa muito Esses tubetes mais Mas igual eu falei com vocês Não vou ter personalizado Aí eu comprei esses tubetes aqui Então vou encher os tubetes E aqui eu quero fazer Umas margaridinhas, sabe? De EVA e colar aqui Vamos ver se vai dar certo Aí trouxe essas garrafinhas Que vai ser o centro de mesa É... Comprei a florzinha Depois eu mostro pra vocês Qual que vai ser a florzinha E essa fita aqui, ó É pra colocar aqui também Nos potinhos Essa fitinha aqui, ó Que já vem É uma juta, né? Com renda Aqui, gente Depois eu encontrei lá Naquela lojinha de 1,99 Achei interessante Pra distribuir pras crianças Porque não vai ter Essa colinha surpresa, não Aí eu vou entregar um... Isso aqui, ó Esse... Essa bolinha de sabão Pra eles Aí comprei sim Pros meninos E pras meninas, ó Trouxe lilás Rosa Acho que só lilás e rosa Acho que tinha trago outras cores É... E verde pros meninos Assim, ó E aí, essa balinha Que eu tô querendo fazer Um vasinho de flor Com elas Vou pegar meu telefone Que aí eu mostro Olha só, gente Que eu vi no Pinterest E aí eu vou tentar fazer Assim, tá vendo? Aqui é feito com as balinhas De goma E aí, eu como Eu não encontrei a amarelinha E aí eu trouxe assim, ó Que aí eu vou abrir Os pacotinhos Pra poder aproveitar As balinhas Porque lá só tinha Pacote grande Só de rosa e azul E aí eu não queria azul Eu queria rosa e amarela Aí eu vou abrir Essas aqui E vou ir pegando delas Trouxe isso aqui Que é pra colocar No espetinho também É... O... Esses marshmallows De florzinha Por mim que vem azul, né? Não queria azul Preferia amarelinha Ou lilás Mas já que só tem pacote Com azul aí Trouxe esse mesmo Que é pra fincar Nesses palitos Assim, sabe? E aí eu vou colocar No saquinho assim, ó É... Aí trouxe forminha De doce assim Formato de flor Aqui é descartáveis, né? Copos Copos aqui também Colorido É... Pratinho também Guardanapo Esse daqui É saquinho Saquinho não É só o... O... Aquele filme, sabe? O plásticozinho Que eu... Pra colocar Essas aqui, ó Forminha de doce Ó... Fita de cetim Colherzinha E... A vela Cola Trouxe uma cola Caso eu precise, né? Aqui pra fazer, ó Os docinhos, né? Leite condensado E creme de leite E aqui o chocolate em pó É... É isso Vou mostrar pra vocês As flores Essa é a florzinha belga, gente Eu achei... Fiquei com medo de uma ser pouca Mas olha o tanto que é Na hora que abre aqui, ó É muita florzinha, tá vendo? Mas fica tão bonito Parece um cachepozão, né? Aqui, ó Aí eu trouxe duas dela Tá vendo? Duas belgas Ela já é plantada, ó No vaso E é bom que a gente pode até cultivar depois Aí eu vou tirar as floresinhas Pra colocar naquela... Nos potinhos Naquele... Naquela garrafinha Pra colocar na mesa Mas ela também Eu vou usar na decoração Da mesa do bolo Então, ó Vai ser ótima também Olha o tamanzão Na hora que você tira o plástico Que ela abre todinha, olha Vou começar, ó A colar as fitinhas aqui, ó Eu já comprei, né? Essa fita de juta já pronta com a renda Mas você pode comprar a juta no metro Fazer a fitinha, né? Colar a rendinha por cima É... Acho que sai até mais em conta Mas como pra mim aqui era pouca quantidade Aí eu já comprei a fita pronta Aí aqui eu vou passar o redor Comprei cola de silicone Vou ver se vai dar certo pra colar com ela Eu vou passar a fita pronta com ela Olha só gente, já fizemos aqui as garrafinhas, é pouquinho aí, rapidinho a gente fez. Já limpei aqui pra tirar o pó da juta e tudo, que aí agora a gente vai fazer as florzinhas da balinha de goma. O restante que sobrou, eu tinha feito até esse lacinho aqui, ó, que eu tava pensando de colocar nessa parte da emenda, o lacinho. Ah, mas eu achei que ficou tão, sei lá, não gostei muito do laço não, aí eu falei, ah, vou deixar sem laço mesmo. Aí vai ficar sem lacinho, tô achando melhor. Tentei pra pôr aqui em cima, não sei, ah não, mas tá ficando muita informação, muito periquetei. Aí deixei, vai ficar assim mesmo, depois a gente coloca o galinho de flor aqui e vai ficar ótimo. Aí aquela mini balinha, eu separei aqui as cores, né, coloquei branco e rosa aqui, amarelo e salmão, que é as cores que vem nela, né. É, que eu tinha falado com vocês, que no pacote azul e rosa só. Pra fazer isso aqui, gente, ó, que fofinha, gente, a florzinha. Vê se não tá lindinha. A Laura já fez a amarelinha também, ó. Olha que gracinha, gente. Ai, que fofinha. Aí, ó, vai ficar assim os palitos das florzinhas, né, vai formar tipo um jarro, né, com as florzinhas. E a gente vai colocar lá na mesa do bolo, vai ficar bonitinho, né? Muito, muito delicadinho. Ficou muito fofinha, gente, olha. Aí agora eu vou mostrar pra vocês como que faz, não tem segredo, super fácil, gente. E o bom que sim, é, fica tão bonitinho pra colocar assim, pra enfeitar. Aí pega aqui o, mas esqueça o nome, gente, o filme polipropileno. Ó, aqui é um plásticozinho mesmo, tá vendo? Quadradinho. Esse tamanho aqui, vou falar pra vocês até o tamanho, ó. É o 20 por 20, tá? Esse tamanho aqui, ó. Não é o saquinho mesmo, aqui, esse de pôr coisa dentro, não. É só o plástico, tá vendo? Ó, 20 por 20. Você vai pôr ele em cima da mesa. Vou fazer agora a amarelinha com vocês. Vou colocar aqui, ó, o, no meio, que vai ser o miolinho. A gente coloca ela nesse sentido assim, ó. Com essa basezinha reta pra baixo, na mesa. Então, coloca aqui. Pegar assim, ó, esse espetinho de madeira, tá vendo? Ele é mais rolicinho, né? Aquele palitinho de dente fininho, ó. Um, um... E nem o de churrasco, que é tão grosso, né? Pegar ele, e você vai fincar aqui no meio dele, ó. Aqui. E aí, as outras você vai colocar em volta. Vai colocando solta mesmo em volta, tá? Formando a florzinha. Ó. Então, vai aqui três, seis, seis balinhas, tá? Pra formar a florzinha, mais a do meio. Aí, aqui, a gente vai juntar, ó, o plástico agora. Pega as pontinhas, ó. Segurando aqui o palitinho, você vai pegando as pontinhas e juntando elas. Olha lá. Já formou florzinha. Você junta aqui. Ó. Aí, já formou florzinha, tá vendo? Aí, agora, é só dar o acabamento, pegar a fitinha e amarrar aqui, ó. Aí, fica a coisa mais bonitinha. Olha só que legal. Vou mostrar pra vocês aqui, mais uma vez, pra vocês ficarem, assim, entendidas, né? Agora, eu vou fazer ela branquinha, tá? Então, aqui, ó. A balinha, ela é assim de compridinho. Você vai colocar essa base reta nela, aqui, ó. É apoiada na mesa. Vai vir com o espetinho, vai fincar aqui no meio. E aí, a gente vai vir, ó, com o restante das balinhas aqui, formando as pétalas. Vou fazer ela agora branquinha, com o miolinho amarelo. Aí, vem colocando elas todas na mesma posição, tá vendo? Assim, ó, com a base reta apoiada na mesa. Aí, são uma pro miolinho e seis pra formar as pétalas, tá? Aqui, você vai pegando as pontinhas, ó, do plástico e vai segurando aqui no palitinho. Pega as pontinhas daqui. Ó, junta as pontinhas. Depois, a outra de cá. E elas mesmo vão se juntando lá dentro e formando a florzinha. Você vai fincar mesmo, é só no miolinho. Aí, ó, que fofinha, gente. Olha que gracinha. Aí, só vim dando o acabamento, né? Amarrar aqui. E prontinho. Daqui a pouco, nosso buquê tá pronto. E aí, ó, que fofinha, gente. Fizemos aqui os espetinhos com as florzinhas. Não teve, né, o suficiente pra fazer nas três cores. E aí, depois, a gente foi fazendo assim, ó. É, predominando o branco, né? E deixando o azulzinho no meio. Pra não ficar tão forte, porque ele não vai ter azul na decoração. Mas, como o pacote vem com azul, não tem pacote só com branca, né? E aí, eu incluí ele aí pra não descartar, né? E aí, agora, seguimos aqui. Vou fazer agora os tubetes. Tem que encher, que é rapidinho. Mas aí, o mais chatinho vai ser fazer a margaridinha aqui com EVA, né? Que eu ainda tenho que pegar um molde aqui na internet. Aí, eu vou tirar o moldezinho. E fazer nas margaridinhas pra poder colar na ponta aqui, ó, dele. E aí, eu vou tirar o molde aqui, ó. Só enchi mesmo os tubetes, gente. Porque eu preciso de fazer um molde aqui de margarida. Mas eu tô com um pouquinho de pressa. E vai demorar, sabe? Eu fiz esse daqui pra eu cortar lá no EVA. Só que eu tô achando pequenininho. Eu quero um pouquinho maior, sabe? Ficar maiorzinha aqui. Senão, eu acho que vai ficar feio, desproporcional pro tamanho do tubete. Aí, depois, amanhã, eu tento aqui, que eu preciso fazer janta ainda. Cortar aqui as... As trouxinhas, sabe? Que esse tecido aqui é facinho. Dá um piquezinho onde eu quero cortar aqui. Só rasgar ele, que é o tricoline. Aí, eu já faço as trouxinhas. Pra qualquer coisa, eu vou lá fazendo a janta. E a Laura vai amarrando aqui pra mim. E a Laura vai amarrando aqui. E a Laura vai amarrando aqui. E a Laura vai amarrando aqui. Pessoal, dia seguinte Cedinho, acabei de levar o Lourenço Pra escola Nossa, gente, ontem eu fui dormir super tarde Tô assim, exausto Isso que dá, fazer as coisas em cima da hora E aí tem que ficar aqui desdobrando Eu preciso de fazer as massas dos doces Porque elas precisam de a geladeira Pegar a consistência pra gente poder enrolar E aí eu vou fazer a massa agora cedo Ontem eu fiz as trouxinhas Tá até aqui em cima E aí fiquei garrada nessas trouxinhas Gente, são coisinhas assim Que acaba demorando um pouco De fazer, sabe? O lacinho ali pra você dar E tudo mais Então assim, garrei um pouquinho Tive que parar pra fazer janta Arrumei a cozinha da janta Então assim, garrou um pouco E eu nem mostrei pra vocês Fui fazendo e não falei nada Por conta que os meninos já tinham tudo dormido E aí eu fui fazendo aqui Mostrando algumas partes pra vocês Ó, fiz as trouxinhas Eu ia colocar o tule por dentro do tecido Mas resolvi colocar ele por fora Achei que ficou mais bonitinho Mas aí o tule não deu pra todos Aí alguns eu fiz sem o tule mesmo Tá vendo? Mas ficou bonitinho também Olha só, gente Vamos fazer aqui então Os docinhos Eu vou usar duas receitas Pra cada sabor Vou fazer só o beijinho O brigadeiro E o cajuzinho Gente O cajuzinho é o meu preferido Inclusive vou até começar por ele A receita é uma lata de leite condensado Uma de creme de leite E aí o sabor vai variar De acordo com aquele que você vai fazer Como eu vou fazer duas receitas Então vai duas de leite condensado E duas de creme de leite Tá? Aí aqui vou colocar As duas caixinhas de creme de leite E aí a gente vai usar também Duas xícaras de amendoim torrado Tá? Tô colocando duas xícaras Por conta que eu tô dobrando a receita Mas se for fazer uma só Aí é uma xícara O amendoim que eu tô usando é esse aqui Ele é torrado e moído Tá? Aqui também Duas colheres de sopa rasa De chocolate Em pó 50% do cacau que eu tô usando Tá? Pra poder dar aquela corzinha Ficar mais escurinho Vou começar a mexer aqui Antes de ligar o fogo Cada receita rende em torno aí De 25, né? Docinhos É... Aproximadamente de 20... 20 gramas, tá? Aí o ponto é até desgrudar Do fundo da panela, né? Vai mexendo aí Até desgrudar Rapidinho ele chega no ponto, ó Ele começa a borbulhar Aqui já encorpa E aí na hora que você tomba a panela Então passa a colher e vê o fundo da panela Ele já tá pronto, tá? Aqui, ó Você tomba aqui também, ó lá Ele desgruda do fundo da panela, tá bom? Então já chegou no ponto aqui A gente vai despejar Numa vasilha Vai tampar com plástico filme E vai deixar na geladeira por um tempo, tá? Olha só, a gente coloquei aqui Nessa travessa de vidro Aí coloquei o plástico filme Só achei que ficou um pouco escuro Acho que eu coloquei chocolate demais Na verdade, esse chocolate Ele tá um pouco mais escurinho Tem alguns que a gente usa Que é... Parece que é mais fuleirinho, né? E não colore tanto Poderia ter ficado um pouquinho mais claro, sabe? Mas tá bom Acho que na hora que enrolar Passar no açúcar Ele fica um pouquinho mais clarinho Agora que o brigadeiro A única coisa que eu mudei Foi o chocolate, né? Então coloquei aqui Seis colheres de chocolate Em pó 50% cacau, tá? Mas a mesma quantidade De leite condensado E de creme de leite Olha o brigadeiro, gente Já tá quase pronto aqui, ó Ainda não começou a desgrudar O brigadeiro, ele demora um pouquinho mais Porque eu acho que é igual o beijinho O cajuzinho tem o amendoim Eu acho que ele incorpora mais rápido, né? Mas aí, ó Vai mexendo aqui Gente, não tem tempo certo, tá? Porque depende da quantidade que vai fazer Da potência do fogo Eu tô deixando o fogo aqui de médio pra baixo, tá? Agora aqui o beijinho Mesma quantidade Do leite condensado Creme de leite E aí vou acrescentar também 100 gramas De coco ralado Desse daqui Aqui, no caso Quase a 50 gramas Pra cada lata de leite condensado, tá? Então vou mexer aqui Novamente Sem ligar o fogo Depois a gente liga o fogo Espera desgrudar do fundo da panela Pronto, gente, ó Aqui também já tá no ponto O beijinho A gente olha assim, ó Vê que tá molha Acho que, né? Não tá bom ainda Mas depois ele vai esfriando E vai pegando mais consistência Pra enrolar, tá? Gente, correria por aqui, né? Ajeitei a casa toda aqui E agora a gente vai enrolar os docinhos Olha quem chegou pra me ajudar Oi, gente! Tamo aqui a todo vapor E aí, gente, eu tinha esquecido de comprar caixa, ó Porque fica bem melhor pra colocar já tudo arrumadinho aqui Até melhor pra armazenar, né? Aí o Claudio foi buscar o Bernardo na escola Aí eu falei, nossa, compra pra mim Porque aqui no bairro não tem essas coisas, né? Aí minha mãe, enquanto ela vai enrolando lá, modelando Eu vou abrindo essas forminhas Montando elas aqui, né? Apertando certinho Porque tem que ser uma enrolando e a outra fazendo E o cajuzinho é um pouquinho mais chato, né, mãe? É, mas eu não sei não Tô aqui É, tipo uma coxinha Depois a gente dá uma apertadinha nele, né? Em cima É, tipo uma coxinhazinha Tô aqui ainda definindo aí Que modelo vai ficar esse aqui Gente, a gente decidiu fazer bolinha mesmo Porque aí anda mais rápido Vai comer mesmo A gente vai sentir o gosto A boca vai mastigar mesmo Aí eu vou fazer bolinha mesmo Aqui, ó, improvisei um açúcar Que eu peguei açúcar cristal mesmo E bati no liquidificador Eu vou fazer bolinha mesmo 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, olha só os nossos docinhos. Que gracinha. Olha aqui. Resolvi colocar o brigadeiro nessa forminha de flor. E aí como são só 30, aí um mucado ficou nessas forminhas comum mesmo. E aqui os beijinhos. Eu comecei a fazendo eles assim, com esse coco em flocos. E aí depois eu tive que comprar outro pacotinho, porque um só não deu. Mas eu não encontrei em flocos assim. Aí comprei ralado mesmo, mas ele não tá tão pequenininho. Não, ficou ótimo também. Mais brigadeiro aqui. Não, a gente deu muito docinho, viu? Eu achei que ia dar uns 150, mas acho que deu uns 200. Mais ou menos. Olha os cajuzinhos, gente. Que gracinha. Mesmo sendo redondinho, ficou bonitinho, né? E aí quando eu passei no açúcar, aquele açúcar cristal que eu bati pra ficar fininho, né? Mas na hora ele ficou brancão, ó. Mas aí depois ele vai ir pegando a cor mesmo, né? Tá vendo? Não ficou tão escuro, não? Ficou cor de cajuzinho mesmo. Eu achei que ele ia ficar escurão, mas na hora que a gente modela, ó. Fica, ficou assim mais clarinho, tá vendo? Nossa, gente, ficou ótimo. Amei os docinhos. Laura ainda chegou depois da escola, ainda ajudou a gente. Ficou um pouquinho. É. Ficou muito bom, viu? Seguimos aqui, gente, ó. Tô aqui numa luta pra fazer essas margaridinhas de EVA. Mas tô indo, sabe? Aí aqui, ó. Pra ficar assim, tá vendo? No tubete, pra colocar na mesa. Eu não sei se eu falei com vocês, mas não vai ter personalizados. Então eu tô fazendo algumas coisinhas assim pra colocar, sabe? E aí é isso. Tô seguindo aqui na Labutia. Daqui a pouquinho a gente já termina também. Olá, meu povo. Boa noite, boa noite, boa noite. Por aqui é noite. Não sei o horário que você tá vendo esse vídeo. Se é de manhã, se é de tarde, de noite. Hoje, gente, como você já deve saber, ela já deve ter falado. Hoje é aniversário da Lili. Da menina mais linda desse mundo. Da princesinha do papai. Do bebê, do papai. Né, gotochechas? Então, gente. Como eu trabalho, eu saio de casa às 5h30 da manhã. E eu vou pra vários lugares. Então tem dia que eu chego em casa às 6h30, 7h. Tem dia que eu chego em casa às 9h. Então hoje eu cheguei mais cedo. O que eu resolvi fazer? Falei. Vou no shopping comprar o presente da Lili. A Laís não vê. Eu vim sozinho. Eu vim aqui no shopping Partage. Pra comprar o presente da Lili. E vou levar vocês comigo, tá? Gente, aqui tem um monte de opção de brinquedo, cara. Aqui a gente fica até assim. Sem saber o que comprar. Vou ter que precisar de ajuda. A Lili, ela gosta de brincar de qualquer coisa. Mas a Lili é o seguinte. Ela pode ter mil brinquedos, mas ela gosta de pegar a colher. Ir pra grama. E ficar brincando. Agora vamos ver o que o papai vai dar a ela, né? Ela tem geladeiras. Fogão. Panelinhas. Vamos ver. Né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que tem. Mas o que eu comprar vai ser surpresa só no dia que eu entregar ela. Não sei o que é isso aqui. Isso aqui é um quarto. Princesa. Ó. Gente, tem muita coisa mesmo. Castelo. Ossinhos. Bonecas. Tem um monte. Eu tava pensando em dar a ela uma bebê que fala. Só que ela tem uma bonequinha lá que ela fica jogando ela pra um lado, pro outro. Queria dar uma coisa assim que ela tivesse vontade de ficar mais tempo brincando, sabe? A Laís deu ela um carrinho. Só que o carrinho desmonta todo. Nossa, ela vai pra lá e pra cá. E o carrinho desmonta. Papai, papai. Aí tem que ficar arrumando. Eu tenho um trauma de carrinho. Então, isso aí, sem chance. Ó. Bonecas tem assim, ó. Opções variadas. Não há muito, muito opções de boneca. Ó o tamanho da boneca. Moranguinho. Olha o valor da boneca. 169,99. Meu Deus do céu. Olha essa outra aqui. 160. Jesus, hein? Que tem mais. Ó. É brincadeira de cozinha, né? Panelinhas, panelinhas. Geladeira. Fazer cupcake. Pizza. Cafézinho da tarde. O que eu tava falando com vocês aqui, é muita opção de brinquedo, gente. Muita opção mesmo. Então, assim, a gente fica até indeciso, igual a Laís. A Laís chega, ela olha uma coisa, outra coisa, outra coisa, e fica em dúvida. Eu não. Eu gosto de ver aqui. Eu cheguei, vi, gostei. Nem olho as outras coisas pra não ficar com a cabeça confusa. Eu já escolhi o presente. O rapaz tá ali embrulhando nele. E, igual eu falei, vocês só vão ver no dia que eu der ela, né? Aham. Bora voltar pra casa, né? Já comprei o presente. Tá ali no porta-malas. Vou embora, vou parar na casa da minha mãe, deixo na casa da minha mãe, porque senão, né? Chega lá, o Lourenço e a Larissa vê. Eles vão querer ficar mexendo, abrindo, aí a estraga a surpresa. Então, mas vocês também vão ficar sabendo só no dia. Então, valeu por ter me acompanhado aí, viu? É nóis, que heróis. Gente, já tô pra lá de Bagdá. Já ouviram essa expressão? Nossa, eu tô tão cansada. Amanhã a gente vai cantar os parabéns pra Lili. Vai ser a festinha dela. Pra gente poder comemorar mais um ano de vida. E aí, eu continuo mostrando mais pra vocês, tá bom? Vou finalizar por aqui, porque eu tô super cansada. E eu preciso ainda de dar banho a esses meninos, colocar eles pra dormir. E finalizar aqui. Então, o próximo vídeo vai ser os parabéns da Lili, né? Sim! Então, é isso, gente. Um super beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Que heróis, que heróis! Tchau! 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 Tchau!